Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Hoje dia 29 de dezembro de 2023, estamos aí finalizando o ano, graças a Deus, né? 2023 praticamente se foi e agora aguardamos aí 2024 com inovações, com novos projetos, e novas obras aqui na BR-381. É, essa BR que eu estou mostrando para vocês é a 381, que fica aqui no lote 3, que compreende aqui entre o trevo de Jaguaraçu até o alto da prainha em Antônio Dias. Seguindo aqui, nós estamos indo para Belo Horizonte. Essa carreta que vocês estão vendo, está sentida aí ao Vale do Aço. Quem não conhece o Vale do Aço aí, né? Região metropolitana do Vale do Aço compreende Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. Vocês já estão bem acostumados de ver os nossos vídeos, né? E já sabem aqui que esse local aqui, logo ali à frente, estão os túneis Piracicaba. Se nós levantarmos um pouco, vocês verão. Olha ele ali. Ali daqui a pouco nós iremos fazer um outro vídeo referente aos túneis Piracicaba. Final de ano, o BR está bem movimentado, ao lado direito, né? Aqui, ó. Olha o Rio Piracicaba. Bem movimentado, tem que ver as festividades que as pessoas aí vão atrás, vai na casa de parentes, vai para o litoral. E se falar em litoral, cuidado você que pegar essa BR aí, transitar com segurança. Fazer a inspeção no seu veículo. Aquele, né? De primeiro escalão aí, para que você possa viajar aí com segurança. Aqui, pessoal, já faz parte da duplicação da BR-381. Contudo, não está sendo utilizada essa parte aqui. Claro, né? Porque falta ainda muita coisa a ser feita aqui, ó. Essa aqui é a nova ponte que vai substituir a ponte da Oncinha, aqui no município, entre os limites, né? Dos municípios de Jaguará Sul e Antônio Dias. Olha que ponte bonita que ela vai ficar. Porém, não está sendo usada devido... Devido às obras que faltam ainda para a conclusão dela. As obras aqui são as obras bem complexas devido... Aqui umas explosões, né? Na explosão, na implosão de rochas que tem que ser feita aqui à frente, ó. Então, seguindo aqui direto, nós veremos aí que tem essas rochas para ser implodidas aí, para liberar esse trecho da 381. Contudo, pessoal, não foi... Nenhuma empresa, né? Não foi... Não teve interesse em pegar aí a duplicação desta BR-381 devido aí à oferta do governo. Vou falar mais ou menos nesse ponto aí para vocês ficarem cientes. Bem complexo isso aqui. Mas não é possível, não. Ano que vem, no primeiro semestre, está previsto aí um novo leilão. Quem sabe apareça aí algumas empresas. Depois de incluir isso aqui, ó... Vai ter esse encaixe aqui, bem ali à frente, ó... Eliminando algumas curvas. Olha, já te peço o seu like aí com essa imagem bonita. Aparecendo ali, ó... O sítio do porto do nosso amigo Clédos. E parte da BR-381. Muito top visto aqui de cima, né, pessoal? Então, é praticamente o último vídeo do ano aí, Fazenda BR. Nada mudou dos vídeos que nós fizemos aqui durante o ano de 2023. Então, essas rochas aqui precisam ser implodidas. E ano passado, quando nós fizemos um vídeo aqui, tivemos a informação que cada implosão custaria na faixa de 400 a 450 mil. E seriam quatro detonações, ou seja, 1 milhão e 600 mil para implodir. E aqui está a ponte de 80 e poucos anos, poderia dizer 83 anos, se ela foi feita na década de 40, é a ponte da Oncinha. Pessoal, precariedade. Situação dessa ponte aqui, complicadíssima. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, não passa duas carretas longas aqui ao mesmo tempo. Uma tem que esperar a outra. E devido às chuvas que têm ocorrido na nossa região, de fato, as chuvas foram chuvas fortes, foram chuvas aí com volume bem acentuado aí de água. Tem causado aqui um colapso na cabeceira dessa ponte. Mostramos em vídeos anteriores a precariedade dela. Guarda-corpo não tem. Vemos até aqui, ó, uma máquina, uma escavadeira hidráulica aí do Exército. Falar em Exército, o Exército se encontra aqui na nossa região desde 2021. O contrato do Exército aí, segundo informações, está acabando. E não haverá mais os militares do Exército para prestar aí o pronto atendimento quando ocorrer aí queda de talude, quando ocorrer chuvas fortes aí, cair barreiras na BR. Não ocorrerá aí esse socorro. Está vindo a outra empresa aí, mas eu não sei se ela terá a mesma, como diz, know-how, né, igual o Exército tem. Olha aqui, olha, que situação complicada aqui na cabeceira dessa ponte. Você que vai utilizar a BR-381, tomar muito cuidado. Vê a previsão de tempo também, tá? Eu gosto sempre de falar. Previsão de tempo. Foram jogadas algumas lascas hoje aqui, ó, porque a situação estava complicadíssima. E essas lascas de pedras aqui foram pegadas pedras brutas lá do distrito de Cachoeira do Vale, onde que desprendeu algumas pedras há alguns anos também. Olha aí, hein? Olha que situação. Isso aqui, pessoal, para amenizar, tá? Amenizar. Toda a água, ela corre para esse lado e passa aqui nessa cabeceira, justamente aqui nesse ponto onde que está esse obstáculo vermelho. Ponte da Oncinha, aqui em Antônio Dias, divisa com Jaguaraçu, Minas Gerais. BR-381. E as suas histórias, né? Seus problemas, situações aí, que precisa ser bem definido nesse ano de 2024. O grupamento do Exército está hospedado aqui, ó. Fazenda do Porto, aos caminhões do Exército ali. Há informações que o contrato acabou e eles estão aí retornando para a sua base em Araguari. Beleza, pessoal? Olha que imagem, já te peço seu like e o seu comentário. Agradeço a você que tem acompanhado o nosso canal aí em 2023. Você que tem feito seu comentário aí, tem deixado o seu like. Já agradeço de coração. O canal cresce a cada dia. Primeiramente, né? Adeus. E depois a vocês que assistem. E você que está assistindo e que não deu o seu like, sua inscrição, faça isso nesse momento. E aquela ponte ali foi onde nós começamos o vídeo, mostrando para vocês, ó. Uma ponte sem saída, por enquanto. Até quando? Não sabemos. Sabemos que estamos em uma BR precária. Uma BR que precisa urgentemente aí da intervenção do governo. Pessoal, vamos finalizar por aqui. O vídeo não é muito longo. Vou deixar aqui para vocês, ó, sobre a ponte, esse passo, algumas carretas. Está bem movimentado hoje, como eu disse. E o Ribeirão Onça deságua aqui no Rio Doce. Rio Doce, Rio Piracicaba. E o Piracicaba, por sua vez, deságua lá no Rio Doce, em Patinga. Muito complicado isso aqui, tá? Muito complicado mesmo. Olha, do outro lado, é a cabeceira. É muita água que desce aqui nessa canaleta. Muita água mesmo. E aqui está a escavadeira hidráulica aí, do Exército. Batalhão de Araguari. Está parada. Não sei se já está aguardando mais pedras para serem colocadas aqui. Ou se já terminou o serviço. Pessoal, está isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí. Um feliz ano novo. É isso que eu posso desejar a todos vocês aí. Deus abençoe a todos. Fui! 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 Obrigado.